...para esta casa, para nós, vereadores. Felizmente, veio meu nome. Ao fundo eu fiz. Cumprindo a exigência do banco, fiz três ofensos com a senhora prefeita. Aí ela respondeu. Um foi sobre os animais que continuam soltos. O outro foi sobre o conselho, que a lei já existiu desde 2007, como o prefeito João de Roque, que criou a família da segurança, que nomeou as pessoas. E a outra foi sobre a abertura do Banco do Brasil. Uma desses três ofensos em um ano foi respondida, que já foi criado o conselho municipal. Está aqui a citar o nome das pessoas, inclusive Pedro, o delegado, o doutor Rogério. São 12 a 13 pessoas que fazem parte desse conselho. A exigência do banco, o banco que é ele. Essa lei do conselho, que já saiu de área oficial, que é uma lei que a pessoa mantém o telefone celular no banco, e a outra, esse projeto de lei é a outra, que é toda a hospedagem, que estão aqui nos hotéis, tem um controle, inclusive ser enviado para o banco. Eu, para não fazer esse projeto de lei, eu pedi o vereador Jair 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 Jair, aí pedi o vereador Jair 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 J Agora, o que foi que aconteceu? Se é inconstitucional É isso, é? É inconstitucional Se é inconstitucional A Prefeira já criou o conselho O novo conselho Já existe na lei Ela criou A lei voltou em diário oficial Está aqui para vocês visualizarem Desde o dia 20 de março de 2017 Mas sabe quantas correspondências Chegou lá, nesse aberto Foi criar conselho? Nenhuma no ano O interesse o banco tem De reabrir Reabrir as atividades dele Para nós Aposentados de comerciantes Fazendo seu comércio Até pode estar sem dinheiro Recebeu essa carta Que foi de direito Porque não foi enviado nada para o banco Se a lei constitucional que eles estão pedindo Cabe ao gestor Fazer um ofício Indicando o que pode ser feito Dentro da lei Mas que não pode ser feito até hoje Não chegou nenhum aberto para esse banco Agora sabe quem são prejudicados? Os aposentados Os idosos Não está tendo condição de ir lá Para a carta de dinheiro Não está dando transporte Para dar um carro para ir Para sacar o dinheiro Estava distribuindo o senha Porque não tinha dinheiro Então só distribui o senha Para aquele número de idosos Que já estavam ali As outras pessoas chegaram Ou foram embora E fica como a cidade Não tem interesse De nada Para o gestor Cada gestor Criou a lei Que pode ser feita Para sofrer Se encaminhar o banco Até hoje nada Então gente Para quem são prejudicados É a população É esse prejudicado Pode falar Obrigado